A macroeconomia do Brasil, de qualquer outro país, não é igual à economia doméstica, não é igual às finanças domésticas. Cada um de nós, se gastar mais daquilo que recebe, acumula dívidas, terá que pagá-las e em algum momento vai ter que restringir o consumo para sobrar dinheiro para pagar a dívida. É simples assim. Quando se trata do governo federal, isso não tem nada a ver, isso é uma bobagem. Macroeconomia não tem qualquer relação com finanças domésticas. As finanças públicas, a dívida pública, o investimento público, não é um indicador se o governo gasta muito ou gasta pouco. A dívida pública é um instrumento de macroeconomia. Todas as vezes que a economia começa a afundar, por qualquer motivo, o Estado tem a possibilidade de levantá-la gastando. E a boa notícia é que, na imensa maioria das vezes, ou melhor, para as grandes economias, e o Brasil certamente está no grupo das grandes economias, é a oitava economia do mundo, Esses países têm recursos, têm dinheiro. Eu fico, eu não sei se brava ou deprimida, quando eu ainda escuto parcelas do governo, tentando salvar o teto dos gastos, tentando controlar que não se gaste muito. Caramba, isso é como querer pregar o band-aid no esfoladinho de um paciente que está morrendo infartado. É muito difícil, nas situações de crise, ter clareza do que é relevante e do que é secundário. Evidente que nós temos que acudir o que é relevante. E, a essa altura da nossa crise, algumas coisas estão ficando claras. Tanto quanto possível, eu acho que há uma boa notícia. Bom, pois é. Algumas coisas são muito claras. O que deve ser feito nesse momento? Primeiro, nós temos, do ponto de vista econômico, não vou entrar nas medidas de saúde propriamente ditas. Do ponto de vista econômico, é preciso garantir a renda da população mais vulnerável. Então, os R$ 600,00 aprovados são corretos. Provavelmente é pouco e, por que não, aumentar? Isso é algo, assim, em situações de crise, é preciso monitorar dia a dia, semana a semana. Se isso se revelar insuficiente, não, que se aumente. O segundo ponto é ofertar crédito para as micro, pequenas e médias empresas, para que elas não quebrem. Não é hora de pensar em ter lucro. É hora de pensar em manter essas empresas funcionando, para que, no momento posterior, elas possam retomar os seus negócios. Eu concordo com o que disse o José Carlos, não é? É isso mesmo. Tem que segurar essas empresas e não é com adiamento de tributos que isso se faz. Isso é bobagem. Sim, e tem que ver o que está sendo prometido também, professora, mas é com juros menores do que os praticados hoje, que são astronômicos, né? Ou seja, com juros ainda que podem comprometer o futuro dessa empresa lá na frente. Porque, como ele mesmo disse, ninguém sabe se você vai ficar parado 15 dias, um mês, dois... Isso, eu acho que tem uma confusão naquilo que, em economia, a gente chama de política fiscal e política monetária. O Banco Central faz política monetária, ele regula a taxa de juros. E ele só pode fazer isso, ele não tem pernas, ele não tem estrutura para ir além disso, ele não pode obrigar banco privado a emprestar dinheiro. Enfim, ele faz até onde dá, que é política monetária. E é correto que ele faça essa redução da taxa de juros, redução de Selic, porque isso reduz o custo da dívida pública e dá mais uma folga para o governo gastar na contenção do coronavírus. Tem gente que agora poderia baixar a Selic para zero. Existe isso? Sim, claro. Sim, não tem dúvida. Mas, evidente, vários países estão praticando isso. Então, o governo poderia fazer, nessa hora, não é para ficar fazendo conta, tem dinheiro para isso. Claro que há dinheiro, né? Claro que há dinheiro. O Estado pode emitir moeda. O senso comum, que, com o perdão da palavra, no geral é burro, né? O senso comum inventou uma regra saída, ninguém sabe de onde, que sempre que o Estado emite dinheiro tem mais inflação. Não, não, né? E, principalmente, não em uma situação como a nossa. Está tudo parado. Quem vai aumentar preço, a não ser de alguns bens essenciais, que, neste momento, tem uma demanda muito elevada. Então, o segundo ponto é, ok, redução de juros, juros zero, não resta dúvida. Eu creio que se chegará rapidamente a isso. Mas, o Estado tem que dar dinheiro, literalmente, para o pequeno negócio, para que ele não quebre. O terceiro ponto, o governo precisa alinhar recursos para as indústrias e serviços de emergência. Tudo que respeite a saúde, a equipamentos, a kits de teste, e note, isso tem um efeito multiplicador. Se entrar dinheiro a mais na empresa que faz testes, isso volta para a economia. Então, é uma oportunidade de gerar receita, de gerar renda, de gerar emprego, mesmo durante esta crise, porque os serviços essenciais, alimentação, isso não parou e não há de parar, por razões óbvias. O quarto ponto, o Estado precisa colocar bastante dinheiro em tudo que respeita à segurança. Nós temos uma bomba relógio dentro dos presídios, não é? Nós temos problemas sociais potenciais gravíssimos, não é? Em várias regiões do Brasil. Então, digamos que a essa altura, nós temos clareza de quais são, o que o governo tem que fazer. O governo tem que garantir renda para a parcela mais vulnerável, o que é pouco no momento, mas começa e depois a gente... Ajusta. Pois ajusta, não é? Isso é depois, não é? Segundo momento, dar crédito, dar dinheiro para as empresas não quebrarem, voltar recursos para a produção de emergência e colocar muito recurso em segurança. A gente vive, do ponto de vista social, uma coisa que nós chamamos de tragédia dos comuns. É uma situação na qual, se cada um fizer aquilo que é melhor para si, todos nós vamos para o precipício.